Iniciamos esta terça-feira registrando... Opa, esta quarta, né? Gente, tô muito perdida hoje. É agosto, é terça-feira, não. Iniciamos esta quarta-feira registrando 19 graus e a máxima pra hoje chega aos 41 graus aqui em Três Lagoas. Seguimos no finalzinho do inverno e esse tempo seco de muito calor aqui na nossa cidade. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra acompanhar as imagens que o nosso querido repórter Alfredo Neto traz aqui pra nós. Nós falamos, né, sempre que Três Lagoas tá com tempo cinzento, tempo seco, mas o paisagismo da nossa cidade e também a natureza traz algumas cores aqui, né? Olha só essa árvore, o Alfredo sempre trazendo, né, pelo menos um pouquinho do que é mais bonito aqui em Três Lagoas pra gente esquecer um pouco essa parte de tempo cinzento, fumaça e calorão. Então, Alfredo, um abraço pra você, muito obrigada, viu, amigo, por essas imagens. Quem tá vindo pra Três Lagoas pode perceber que temos sol e muito sol por aqui, né? Ontem foi registrado máxima de 39,5 graus aqui na cidade e também 7% de umidade relativa do ar. Pois é, meus amigos, tá complicado, viu? Amanhã, em algumas cidades, né, da região leste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas caem um pouquinho. Em outras, o calor aumenta. Então, vamos acompanhar aqui na previsão do tempo como que fica, né, as temperaturas amanhã na região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, mínima de 20 graus e máxima de 37. Brasilândia, mínima de 20, máxima de 35. Água clara, mínima por lá de 19, máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, olha só como que ficaram as temperaturas por lá. Mínima de 19, mas a máxima já aumentou pra 41 graus. Em Paranaíba, mínima de 20, máxima de 40. Em Inocência, mínima de 20 graus e máxima de 37. Em Paranaíba, mínima de 20 graus e máxima de 30 graus.